Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Quando vieres ao Parque Natural da Serra da Estrela, poderás visitar a nascente do Rio Mondego, desenhada por Mondiquinho. A nascente do Rio Mondego situa-se na Serra da Estrela, no sítio do Corgo das Mós, ao Mondiquinho. Neste local poderás ver a Bica do Mondiquinho, onde a água jorra de um penedo para uma bacia em pedra, a 1425 metros de altitude. É aqui que nasce o Rio Mondego, o maior rio português, com um comprimento total de 234 quilómetros e que desagua na cidade da Fiqueira da Foz. Aproveita esta dica e quando fores à Serra da Estrela, vai beber água na Bica do Mondguinho.